Olá, sou Laura Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho dois referências aí publicadas pela Universidade da Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto, história, compoio e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos ler Apocalipse de João XIX. O chúbilo no céu. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multisão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, enquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciões e os quatro seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. O que temeis os pequenos e os grandes? Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, que de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa se já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, diz, Vê, não faça isso. Sou um servo teu e teus irmãos. Meu irmão tem testemunho de Jesus, adora a Deus, pois é testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia. Cristo, vencedor da destra e dos altos profetas, viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o cavalo, e seu cavaleiro chama fiel, o verdadeiro julga, e peleja com a justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e sua cabeça, há muitos de adena, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu montado, cavalos brancos, com vestimenta de lino finíssimo, branco puro. Sai da boca uma espada fiada. Com ela pra ferir nações. E ele mesmo Pra ferir nações. E ele mesmo se regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto, a sua coxa, e o nome escrito Reino dos Seis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto de pé no sol, e chamou-o em grande voz, fazendo todas as aves que voavam pelo meio do céu, vim de reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, via besta e os reis da terra, com seus exércitos. Congregados Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada com o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago, e do fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Sou Laura Linscobar, sua escritora.